O empresário Silvio Santos pode ter que abrir mão de sua participação no Banco Pan-Americano, que recebeu um socorro de 2 bilhões e meio de reais. Foi o que sinalizou hoje o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O Pan-Americano é alvo de processo administrativo. A venda do controle acionário do Banco Pan-Americano foi apontada como alternativa para que o grupo Silvio Santos possa pagar a dívida com o fundo garantidor de crédito. O fundo emprestou 2 bilhões e 500 milhões de reais para socorrer o banco e teve como garantia outras empresas de Silvio Santos. A Caixa Econômica Federal, dona de 49% das ações do Pan-Americano, descarta investir mais dinheiro na instituição. Hoje o Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal discutiu o plano de negócios que será implantado. Dos oito integrantes do Conselho Administrativo do Pan-Americano, quatro serão da Caixa e a presidente do Banco Estatal, Maria Fernanda Coelho, também vai assumir o comando do Banco Pan-Americano. Na semana que vem, a presidente da Caixa deverá prestar depoimento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os senadores querem saber por que, em dezembro do ano passado, a Caixa investiu 740 milhões de reais para comprar ações de um banco com rumbo na contabilidade. Hoje, na Comissão Mista de Orçamento, o presidente do Banco Central admitiu que, além das operações de crédito, o Pan-Americano teve prejuízos em aproximadamente 400 milhões de reais em cartões. Henrique Meirelles afirmou que a Caixa fez avaliações e concluiu que a compra do Pan-Americano era um bom negócio. A venda do Banco Pan-Americano para o BTG Pactual ainda está longe de ter encerrado o caso. As investigações ainda não acabaram. Até agora, não se sabe de quanto é a dívida do banco, ou se o rombo ocorreu por má administração ou má fé. O caso do Banco Pan-Americano começou em novembro. O banco era especializado em financiamento de automóveis, líder no mercado de crédito consignado, com forte atuação nas classes C e D. O Banco Central divulgou que havia descoberto indícios de fraudes, como a duplicidade de carteiras. Ou seja, o Pan-Americano vendia listas de clientes com seus débitos para outros bancos, mas não dava baixa no balanço. Quer dizer, o cliente pagava para outras instituições, mas continuava aparecendo como cliente do Pan-Americano, criando uma ilusão de que o Banco de Silvio Santos estava recebendo pela dívida. Os primeiros cálculos mostraram que o rombo do Pan-Americano chegava a R$ 2,5 bilhões. O empresário Silvio Santos recorreu então ao Fundo Garantidor de Crédito e deu como garantia suas 44 empresas. Toda a diretoria do Pan-Americano foi demitida e os novos administradores descobriram que a conta era R$ 1,5 bilhão maior. Silvio Santos causou frisson no final da manhã desta quarta-feira entre jornalistas que acompanham o Palácio do Planalto ao chegar caminhando a sede do Poder Executivo, carregando uma mala para se reunir com o presidente Lula. Esbanjando o bom humor, o empresário e apresentador tirou fotos com jornalistas e se deixou fotografar, inclusive, pelos celulares de alguns repórteres. Ao ser questionado se seria recebido por Lula, Silvio Santos brincou Vamos ver se ele me recebe. Em seguida, afirmou que o motivo da visita era segredo. Silvio Santos também brincou com jornalistas, perguntando a eles se já tinham um palpite sobre quem ganharia a eleição presidencial. Na agenda do presidente Lula, constava encontro com Henrique Meirelles, mas para receber Silvio Santos, Lula cancelou o encontro com o presidente do Banco Central. O Banco Pan-Americano, que fez parte do grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal em São Paulo. A investigação aponta que a Caixa Econômica Federal comprou ações do banco numa operação irregular. Henrique Abravanel, irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve o sigilo fiscal e bancário quebrado pela Justiça. Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em seis cidades, 30 deles só em São Paulo. A Polícia Federal investiga uma suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, a Caixa Par, um núcleo da Caixa Econômica Federal. A operação inclui também a quebra de sigilo bancário dos executivos André Esteves, do BTG Pactual. Em 2015, Esteves chegou a ser preso pela PF, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. E Henrique Abravanel, do Banco Pan-Americano. Henrique é o irmão caçula do apresentador Silvio Santos e é bastante reservado. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido para a Caixa por meio da Caixa Par em 2009. A negociação foi articulada no Palácio do Planalto, com a participação do ex-presidente Lula e de Silvio Santos, fundador do banco. Um ano após a operação, a Caixa Econômica Federal descobriu que tinha comprado o Pan-Americano quebrado, conforme identificou o Banco Central. Com a descoberta de uma fraude contábil, o Pan-Americano foi então socorrido em 2010, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Vocês têm uma televisão para chamar de sua? Não. Silvio Santos quebrou no dia 10 de outubro de 2010. Quebrou. Banco Pan-Americano. Chegou para o Lula, no Palácio do Planalto, e falou, me dá 5 bilhões. Não estou mentindo, essa história existiu. O Lula deu 5 bilhões. Pediu o SBT em troca? Não. Resultado, enquanto o povo está fazendo um golpe, o Silvio Santos está atacando aviãozinho. E a gente está sem televisão nenhuma. Nem para falar que é golpe. Então a gente não tem nada na mão. Então a gente também tem... Gente, quando eu falo, a esquerda errou, errou de flagrorosamente. A gente tem que apanhar na cara. Enfim, quem lutou por isso, tem que apanhar 10 vezes mais. Desculpe o termo, não sou de falar essas coisas, mas todo castigo para a corna é pouco. Enfim, é... Alberto, qual é a música, Alberto? O nosso querido presidente, Fernando Henrique Cardoso participou da condecoração dos 132 anos da Batalha do Riachuelo. Confiante e otimista, o nosso presidente administra com seriedade e trabalho o Plano Real. Plano este que dará ao povo brasileiro dias de prosperidade e a vitória sobre todos os obstáculos que há muito tempo o Brasil enfrenta. Sabemos que o grande Deus tem dado ao nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, muita sensibilidade e sabedoria. Sentimos isto nos dias que estamos vivendo. Hoje, o Brasil é diferente e sério e nos mostra um novo horizonte. Horizonte este do primeiro mundo a curto prazo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.